Música Vai do chão, vai do chão Sai do chão, eu vou caminhar Sai do chão, sai do chão Olha só esse maluco do mundo inteiro Sai do chão, eu sou favela E vou morrer favela Obrigado, meu Deus Você tem a favela na palma da mão Bate na palma da mão Bate na palma da mão Que lindo Um, dois, três, um, chão Tempo caminhar Sai do chão, eu sou favela Sai do chão, pra mim derrubar vai dar muito trabalho Faz o coração pro canário aí Faz o coração pro canário aí Sai do chão, pra mim derrubar vai dar muito trabalho Sai do chão, vai se mexer com o canário Tira o pé, sai do chão, sai do chão Mas se mexer com o canário É na porra, é na porra, hein Sai do chão, é na manhã Sai do chão, pra mim derrubar vai dar muito trabalho Ai, gente, faz o coração pro canário aí Ai, é som, que é louqueiro É som pro mundo inteiro É som, que é louqueiro É som, que é louqueiro É som, que é louqueiro Quem é o canário Joga a mão pra cima Sai do chão, galera Boa tarde com Jesus Boa tarde com Jesus Sem Jesus nem tente, tá ligado? Só quem tem fé em Deus Dá um grito pro canário aí Quem é da paz Dá um grito aí Boa tarde com Jesus a todos Obrigado, meu Deus Toda honra E toda glória A tua, meu Pai Eu vou caminhar 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 Oi, é barril, é barril Canário tá fazendo o taricário que é barril É barril, 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 é barril, o canário tá passando, tá ligado? É barril, é barril Eu sou o canário É barril, é barril É barril, é barril Sai do chão Vigia, vigia a ordem Vigia a ordem Aqui com o canário coro coro Vigia, vigia a ordem Vigia, vigia a ordem Vigia, vigia a ordem Vigia, vigia a ordem Se pega pra você Se pega pra mim pra você É barril, é barril, é barril, é barril Sai do chão Sai do chão Se ninguém fazer o que eu vou te dizer É barril, é barril, é barril Vigia, vigia a ordem Ô gente, faz o coração pro canário aí Vigia, vigia a ordem Vigia, vigia a ordem Vigia, vigia a ordem Se pega pra você Se pega pra mim pra você Faz o coração Faz o coração A favela é amor A favela é o de novo Sai do chão Eu já falei Tá falando Muitos são o que quer Não sabe dar conha Eu sou canário Sou do que a tua galera pina Nunca falo mesmo Eu tô na terra mesmo Pachil Um beijo nos canarinhos Um, dois, sai do chão Boa tarde com Jesus E aí, gente, bate pro carnaval pra gente Deus abençoe, obrigado por tudo Só não pode ter, só não pode ter Só não pode ter, contido canário na moral Só não pode ter, só não pode ter Só não pode ter, só não pode ter O canário da naiteia pra galera da favela namorau O canário da naiteia pra galera da favela namorau O canário da naiteia pra galera da favela namorau O canário da naiteia pra galera da favela namorau Sai do chão, sai do chão, ou só não pode tocar Tira o pé do seu caralho, escutindo o canário na moral Só quem tá feliz, sai do chão, sai do chão Só quem tá feliz, sai do chão, sai do chão, joga a mão, sai do chão Tira o pé do seu caralho, curtir do canário na moral Vai proع fi do seu caralho E porroção? Tira o pé do seu caralho Tira o pé do seu caralho Eu sou canariano! 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 Crianças, imagem no LED por favor, imagem no LED Infelizmente nada vai tirar minha paz hoje É zero a zero pro diabo hoje, viu? Se ligue parceiro que tá no comando Vai, 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 vai A favela da paz, cara Sai da piscina azul, sai da piscina azul Sai da piscina azul, sai da piscina azul Ei, malé, ei, malé, ei, malé Parceiro eu sou de baixar a cabeça pra me ver Eu não sou de baixar a cabeça pra ninguém Eu não sou de baixar a cabeça pra ninguém Eu não sou de baixar a cabeça pra ninguém Vai do coração pro caralho aí Ei, 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 ei Se ligue parceiro, sai, 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 sai Se ligue parceiro, sai, 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 sai Sai da piscina azul, canário Sai da piscina azul, canário Quebra! Venha no balanço Venha no balanço Venha no balanço Venha no balanço Mas eu não sou de baixar Eu não sou de baixar Obrigado pelo carinho Salvador, eu sou o canário, se ligue parceiro, sai, 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 vai se enfiar, tira o pé, tira o pé, tira o pé, tira o pé, tira o pé. Toda honra e toda glória ao Pai Maior, obrigado meu Deus, um beijo nas crianças, beijo nas crianças, vamos andar, vamos embora, vamos embora, mas eu tenho que ter o controle aqui também, porra, não posso sair machucando as pessoas, tá ligado? Eu tô na visão aqui também. Desce, embraçando, papapá, 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 O som da favela chegou Mas o bonde passou, tipo locomotiva, jogando fumaça pro ar, dando pistil pra as bandidas, Ela quer nós, porque sabe que nós falta, papupá, papapá, 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 papapá. Terra deixa a América Mais um monte de páscoa, tipo locomotiva Favela representada Salvador Bota a mão na cabeça, a barba Mas sempre tá santo, só tem pra santo Vou gritar devagar, só tem pra santo Faz um monte de páscoa, tipo locomotiva Faz o coração pro canário aí No ar No ar, beijo Fazendo a conta hoje É só um cachorro louco Quebra, febra, 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 febra Quebra, febra, febra, febra Globo Apolo 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 Globo Apolo